O Fluminense joga com 1, Wellerson, 2, Ronald, 3, Lima, 4, Paulo Paiva e 6, Lira, 8, Ailton, 5, Marcio Costa e 10, Dijair, 11, Luiz Henrique, 7, Renato e 9, Ezio, técnico Joel Santana. O árbitro da partida é Cláudio Garcia e os auxiliares, os bandeirinhas, Antônio Armênio e Paulo Jorge Alves. Cláudio Garcia olhou agora o seu cronômetro, vai autorizar o início do jogo. Apita o juiz, bola rolando, começam as emoções de mais um Fla-Flu, Valbe. Trabalha com o Marcos Adriano. Marcos Adriano começa na lateral direita, Flamengo vem com surpresa, o branco está aqui na lateral esquerda. Temos o Charles Guerreiro começando no meio campo. O Vanderlei fez mistério, fez mistério, anunciou um time. E olha aí a primeira falta por trás do Dijair, em cima de quem? Em cima do Sávio. Primeira falta do jogo, falta para o Flamengo. O Vanderlei colocou o Marcos Adriano na lateral direita, o branco na esquerda e o Charles na cabeça da área. Falta dura aí em cima do Sávio. Então volto atrás naquilo que eu disse, o Charles está no meio de campo justamente para reforçar o combate do meio de campo do Flamengo. Valber, vem o Flamengo. São os primeiros instantes do primeiro tempo, o Charles arrisca de muito longe, bola fraca. Defende o Ellerson. Sai jogando com o Ronald. Daí para Hilton. Já perdeu. Marquinhos ganhou na bola. Valber. Branco. Novamente Marquinhos. Passe na fogueira no meio, deu certo. Mazinho arrisca de longe, mais uma vez o desvio. É do Flamengo. Mazinho. Mazinho. No primeiro minuto. Paulo Paiva tocou para trás. O Ellerson não tem de recuperação. Mazinho, você está revendo. No primeiro minuto do primeiro tempo. Um para o Flamengo. Zero para o Fluminense. Calazans é promessa de jogão no primeiro minuto. É, esse é um gol de estrela, um gol de sorte. E isso pode pesar muito. O Flamengo começa muito bem. Com um gol desse ajudado pela fatalidade. Um lance que o jogador do Paulo Paiva quis cortar o tiro, o chute do Mazinho. Acabou deslocando o goleiro. Quer dizer, começa um jogo com muita felicidade para o Flamengo. Bola no alto, a tentativa do Renato. Vamos ao gramado com o Marcelo Coelho. É, o Mazinho foi muito sucinto, Luiz Carlos Júnior, ali na entrevista final que a gente fez com ele. Não prometeu, mas está aí. É o quarto gol dele nesse campeonato carioca. É, na verdade, Mazinho chutou mal. Inçutou até precipitadamente. Ele tinha campo para correr. Deu muita sorte. O chute não saiu com força. O goleiro fatalmente defenderia. Mas bateu no Paulo Paiva e tirou o Elson completamente de ação. E vem Flamengo na velocidade. Sávio. São quatro contra quatro. Lançamento para o Charles. Condição legal. A chegada do Flamengo é boa. O cruzamento para o Romário. A bola não chegou no baixinho. Insiste Charles. A pressão é do Flamengo. Cruzamento muito forte no segundo pau. Romário rolou para trás. Dijair corta. Temos três minutos no primeiro tempo. Um para o Flamengo. Zero para o Fluminense. E aí a falta em cima do Dijair, que dá uma bronca nos seus companheiros. Falta para o Fluminense. Dijair. Abre na direita com o Ronald. Tem muito espaço. Volta a jogada com o Ailton. Fluminense parece meio assustado. Tenta se recuperar. Ailton. Boa bola para o Ronald. A chegada é boa. O cruzamento. Bola fechada. Roger! Luiz Henrique corre atrás da bola. Rola para trás. Lira na entrada da área. Luiz Henrique. O Fluminense busca o empate. Luiz Henrique caiu. Pediu o pênalti. O juiz dá apenas tiro de meta. Me pareceu realmente cavada do Luiz Henrique. Primeira intervenção muito boa do goleiro Roger. Bola para o Ronald. O Ronald está sozinho. Como eu falava, Calazans. Um gol logo no primeiro minuto. Abate e assusta o time do Fluminense. Você não concorda? Abate completamente. O perigo justamente desse gol do Flamengo é esse. O Fluminense não consiga reagir. Porque tem condições para isso. Mas um gol desse tira um pouco da fibra do jogador. Tira um pouco do Elan. Do entusiasmo. Da confiança dele. Foi uma jogada de muita falta de sorte para o Fluminense. Já passamos 2-5 no primeiro tempo. Domina Marcos Adriano. Daí para Marquinhos. Trabalha o Flamengo. Branco vem no apoio. Valber. Mais uma vez a bola sai da esquerda. Vai para a direita. Marcos Adriano no apoio. Bola para o Mazinho. O autor do gol. Marcado pelo Paulo Paiva. Cometeu a falta Paulo Paiva. Aí você está revendo a falta. Pauta a favor do Flamengo. Na área ali o Mazinho. O autor do gol. O último toque foi do Paulo Paiva. Mas existe uma orientação da FIFA. Quando o jogador chuta gol e a bola bate no defensor. O gol deve ser creditado ao atacante. Falta para o Flamengo. Sávio na cobrança. Cobrança fechada. Bola direto para o Wellerson. Só que nem sempre, Luiz Carlos. Os hábitos brasileiros cumprem o que a FIFA determina. Se cumprissem, a gente não teria esses carrinhos por trás. Essas faltas tão violentas. Seriam logo punidas pela expulsão do jogador. Os juízes acomodam muito. E não sei também se eles levam em consideração essa determinação quanto ao gol. Seja o autor do gol, seja o autor do chute. Luiz Henrique toca. Balber sai jogando. E aí toma o lançamento para a velocidade do Romário. Do jeito que ele gosta. Vem o baixinho. Encara a marcação. Romário. Rolou para trás. Rolou no meio. Mazinho. Foi obstruído. Agora me pareceu que o cavinho. O Mazinho cavou. Sete minutos. Primeiro tempo de jogo. Marcos Adriano. Toque curto com Marquinhos. Mais uma bola virada aqui na esquerda com o branco. 1 a 0 Flamengo. Balber. Tentativa era com o Romário. Renato na sobra. Dois contra dois. Charles. Na bola. Na raça. Abertura com Marcos Adriano. Flamengo está mais presente no ataque. Ainda Marcos Adriano. Lançamento na frente. A tentativa era com o Marquinhos. No toque de primeira. Bola para o Wellerson. O União São João faz 2 a 1 diante do Palmeiras. Vamos ver o gol de Batistinha com Carlos Fernando. Chegando o Wagner. Batistinha na disputa de bola. Vai ficar cara a cara com o Sérgio. Gol. Luiz Henrique. Passou pelo primeiro. Passa pelo segundo. Passa pelo terceiro. Falta. O juiz diz que não. A sobra fica com o Lira. O Fluminense avança pela direita. Ronald. O Ailton se apresentou. Pediu e recebeu. Tem o Luiz Henrique ao seu lado. Tem o Ronald também colocado. Renato pede na área. Bola para ele. Renato girou. Caiu. Pênalti. Pênalti de Jorge Luiz em Renato Gaúcho. Fernando Calazans. A sua opinião. Para mim foi pênalti. O Jorge Luiz. Os dois braços. Pressiona. Você não vê o replay. O Jorge Luiz. Os dois braços aí empurrando. Nitidamente o Renato. Pênalti. Bem marcado. Pênalti a favor do Fluminense. Que pode empatar aos 9 minutos no primeiro tempo. Como o jogo prometia. Um jogão. Reveja o lance. Pênalti claro do Jorge Luiz. É desnecessário. Ele pôde ir. Jogador de costas. Pugou como estava o Renato. Quer dizer. Falta de recurso do Jorge Luiz. Tem que cercar o jogador. Evitar que ele faça a curva. Que ele dê a volta. Mas ele antes mesmo. De qualquer tentativa de ir na bola. Já foi empurrando o Renato. Pênalti claríssimo. O Branco vai. Conversa com o Roger. O Branco jogou o último campeonato estadual. Pelo Fluminense. Deve ter avisado como o Ezio bate. Ezio na cobrança. Pênalti para o Fluminense. Ezio contra Roger. O goleiro do Flamengo no meio do gol. O Fluminense pode empatar no Maracanã. Partiu Ezio para a cobrança. Bateu o pênalti. Gol! É do Fluminense! Ezio! Ezio empatando o jogo! Reveja! Com categoria. Goleiro num canto. Bola no outro. Um Flamengo. Um Fluminense. Marcelo Coelho! Os Carlos Júnior prometidos. Ezio sempre e sempre quando o Flamengo costuma marcar. Daí faz mais um gol e soma cinco nesse campeonato carioca. Que convenhamos a margem pequena para um artilheiro. Ezio empata! É, esse gol agora tranquiliza. O Fluminense faz o jogo. Estamos começando tudo do zero. Também é outra bobagem da defesa, que foi essa falta do Jorge Luiz. O Fluminense proporciona a igualdade e agora o jogo de igual para igual outra vez. Gelson. Marquinhos abre na direita. Passamos agora dos onze minutos. Primeiro tempo de jogo. Flamengo um. Fluminense também um. Branco tem o Sábio aberto na esquerda. Ailton corta. De Jair. Bola para o Ronald. Buscava o Renato na frente. Ele toca de cabeça. Tocou mal. Charles. Branco. Mazinho caindo muito pela esquerda agora. E o lateral para o Fluminense. Torcida do Fluminense canta no Maracanã. De Jair dividiu. Valber levou a melhor. Puxa o contra-ataque do Flamengo com o Mazinho. Lançamento para o Romário. Lima corta. Lateral para o Flamengo. Quando fica caído um jogador do Fluminense. É o Lima. Lima caído. Partida interrompida aos 12 minutos no primeiro tempo. Na beira do gramado, Joel Santana. Partida reiniciada. Flamengo busca o ataque. Bola rolada para trás com o Charles. A opção foi pela direita com o Marcos Adriano. Marquinhos. Estica na frente. Chega o Flamengo. Chute cruzado na trave. Na trave. Ailton sai jogando. Temos 13 minutos de um Fla-Flu sensacional. O Mazinho está com fome de gol. Bela jogada do Mazinho que deu azar agora. Nesses primeiros. Lá vai o branco. Vem o Flamengo. O cruzamento. O Ellison sai no gol. No alta dele. É curioso o seguinte. Já temos quase 15 minutos de jogo. O jogo já está 1 a 1. E o Sávio, na nova função dele, ainda não fez uma jogada sequer. Mal. Pegou na bola. E do outro lado, o jogador da função correspondente. Luiz Henrique. Também não. São os dois jogadores encarregados pelos técnicos. De armarem as jogadas para os atacantes. E nenhum dos dois até agora fez uma jogada. O jogo já está 1 a 1. Jair. Botou na frente. Dividiu. Deu sorte. Luiz Henrique. Passou pelo primeiro. Vem Luiz Henrique. Do jeito que gosta. Adiantou. Não houve nada. O corte foi na bola. A sobra do Fluminense. Ezio. Lira no apoio. Devolução para o Ezio. Bola muito longa. Ele divide. E o Fluminense ganha o escanteio. Na vontade do Ezio. Escanteio para o Fluminense. Joel vem até a beira do gramado. Gesticula. Orienta o Márcio Costa. Um Flamengo. Um Fluminense. Renato fica no primeiro pau. O juiz manda voltar a cobrança. Luiz Henrique na pequena área. Ezio está de costas para o lance. Escanteio já foi cobrado. Chega o Fluminense. Ailton. Toma o cruzamento. E aí mais um escanteio. Os cargos do técnico Joel Santana. Falou ali para o Márcio Costa recuar e ajudar o Ronald na marcação em cima do Romário. Está aí o Renato. Renato agora fica na pequena área. Lira cobrando um escanteio. Um Flamengo. Um Fluminense. Bola fechada. A tentativa era com o Renato. Mais um escanteio para o Fluminense. Pode cruzar na área dos postos Petrobras. Mais uma vez. Lira vai para a cobrança. Cobrança agora no segundo pau. A tentativa era com o Paulo Paiva. Mazinho chega na frente. E a falta marcada. A falta do Paulo Paiva. A falta do Paulo Paiva. Está aí o Charles. Sai jogando com o Jorge Luiz. Branco. Tem o Romário pedindo na frente. Ele vai conduzindo. Ninguém dá combate. Ainda branco. Ailton dividiu. Sobra fica com o Valber. Ailton aperta. Busca o Jorge Luiz atrás. Apertado agora pelo Renato. O Fluminense adianta a sua linha. Mas o Charles fica com a bola. O Flamengo está jogando bem pela direita com o Marcos Adriano com muito espaço. Vai conduzindo. Vem Marcos Adriano. O lançamento para o Sávio. Condição legal. Entrou na área. Ainda Sávio. Bateu. Gol! É do Flamengo! Sávio! Sávio! O Flamengo faz o segundo aos 17 minutos no primeiro tempo. Os jogadores do Fluminense cercam o Bandeirinha. Pedem o impedimento. Dois para o Flamengo. Um para o Fluminense. Sávio! Marcelo Coelho. É Luiz Carlos. Mais um batileiro Sávio. Sétimo dele nesse campeonato. Reveja o lance. Escapou do pênalti. Escolheu o canto. Bateu com precisão. Muita visão do garoto Sávio. Dois para o Flamengo. Um para o Fluminense. Em sua primeira jogada. Primeira bola que o Sávio praticamente pega. Ele deu um toquinho antes. Uma coisa à toa. Primeira jogada que ele recebe condições e trabalha. Primeiro gol do Sávio na partida. Flamengo 2x1. Mas o Sávio jogando lá na frente. É isso que é importante. O Sávio pode até recuar para organizar uma jogada ou outra. Mas a presença do Sávio na frente é imprescindível para o Flamengo e para qualquer clube. Não é só para o Flamengo não. A posição do Sávio é essa em que ele pegou a bola aí. Seja pela direita, seja pela esquerda. Mas nas imediações da área. O Fluminense recomeça pela direita com o Ronald. Luiz Carlos, curiosidade ou não dos quatro atacantes que eu entrevistei. Três já marcaram gols. O Sávio, o Mazinho e o Ézio. Só falta o Renato. Quem sabe, hein? Dois para o Flamengo, um para o Fluminense. Está aí. Bola para ele. Tentativa do Renato Gaúcho. Parou. Prendeu. Brigou. Bem ao seu estilo. Marquinho sai com a bola. E aí a falta do Lira. De novo, a falta é para você. Agora é a vez da torcida do Flamengo cantar aqui no Maracanã. E que festa bonita. Ailton. Vem Fluminense pelo meio. Tentava o Luiz Henrique. A sobra fica com o Renato. A tentativa na frente com o Ézio. Jorge Luiz. Bola para o alto. E mais uma falta marcada. Mais uma falta do Ailton. Agora em cima do Sávio. Valber faz a cobrança. No peito do Marcos Adriano. Meio campo do Fluminense vai dando muito espaço. O Fluminense vai marcando muito atrás. Mas bola para ele. Bola para o baixinho. Romário. Deu mal. Deu para o Márcio Costa. Sai jogando o Fluminense. Novamente através de Ailton. Boa bola para o Ronald. Ailton. Ailton Ronald. Passou pelo branco. Lima. Passamos agora dos 20 minutos. Primeiro tempo de jogo. Dois para o Flamengo. Um para o Fluminense. Fluminense trabalha com o Jair. Márcio Costa. Luiz Henrique. Márcio Costa. Boa abertura. Lira está livre. Está livre na esquerda. Renato pede no meio. Ainda Lira. Na jogada individual. Achou o Ailton na entrada da área. Bateu para o gol. Roger defende. Novamente a tentativa do Fluminense. Bem colocado. Boa defesa do goleiro do Flamengo. Dois para o Flamengo. Um para o Fluminense. Agora a falta foi do Márcio. O branco dá muito espaço para o Ronald. Valber vem na cobertura. De Jair. Lira. Marcado pelo Marquinhos. Ainda Lira. Caiu. Pediu a falta. O juiz deu. Os cargos. Olha. A matemática não deixa mentir não. Foram três gols em dezoito minutos. Uma média de um gol a cada seis minutos. Se permanecer nessa média aí no final da partida teremos quinze gols. Quem sabe não. Lira faz a cobrança. Bola fechada. A sobra fica com o Marcos Adriano. Todo o time do Fluminense avançado. A tentativa com o Romário. Marcio Costa ganha no alto. De Jair. Perdeu para o Valber. Gelson. Charles. Girou bonito na frente do Ailton. A torcida gostou. Temos agora vinte e dois minutos. Marcos Adriano. Ainda ele. Sávio. Passou pelo primeiro. Veio o Sávio na entrada da área. Perdeu o tempo. Pediu a falta. O juiz mandou seguir. Não me pareceu falta realmente. Ailton. Renato. Bota na frente. Agora sim. A falta do Charles falta para cartão. Cartão amarelo para o Charles. Você está revendo o lance. Entrou duro realmente nas pernas do Renato. Vem o Fluminense. Cruzamento na área. Tentativa era com o Ezio. Você já confirmou o cartão. Amarelo para o Charles. Sávio. Bola para o Romário. Marcado em cima pelo Lima. Boa bola. Valber curtindo uma de ponta esquerda. Márcio Costa na marcação. Cruzamento. A bola para o Wellerson. Mais uma vez a boa saída do goleiro do Fluminense. Ezio toca de cabeça. Tentativa com o Renato. Por cobertura. Gol! É do Fluminense. Belíssimo gol de Renato. Renato empatando de novo o Fla-Flu. Numa jogada de raro oportunismo. De grande velocidade. Renato faz. Flamengo 2. Fluminense também 2. Que categoria, Fernando Calazans. É um gol que parece fácil. Mas é fácil para quem sabe jogar. E é o caso do Renato. Aproveitando uma falha na cabeçada do Branco. Outro erro de defesa. O Branco perdeu uma bola na cabeça que era mais para ele. A bola sobrou para o Renato. Descuido da defesa do Flamengo. E o Renato aproveitou muitíssimo bem. Com gol, além das qualidades que o Luiz Carlos já falou. A velocidade, o oportunismo. E de muita, acrescento eu, de muita categoria também. Os Carlos foi o terceiro gol do Renato Gaúcho nesse campeonato carioca. Iguala-se a Capitão e a Rogerinho, que também tem três. Muito bem. Agora o Renato fez o dele, Marcelo. Não falta mais ninguém. É verdade. Dois para o Flamengo. Dois para o Fluminense. Um jogão aqui no Maracanã. Quatro gols em 24 minutos. Um Fla-Flu em altíssima velocidade. De Jair. Ronald. O Fluminense se anima. Mais um lançamento para o Renato. E o Renato recebeu o cartão amarelo. Você está vendo aí cartão amarelo para o Renato, porque foi comemorar atrás do gol, junto da torcida do Fluminense. O que, para muitos, é um momento de rara felicidade. E o juiz puniu com o cartão amarelo. Você concorda com esse tipo de cartão, Fernando Calazans? Depende de... É difícil. Depende até onde vai a comemoração do jogador. Eu acho que gol foi feito para ser comemorado. É claro que não pode sair de campo, pular o estádio, ir lá para passar as penas. Mas algumas coisas são perfeitamente cabigas. A gente esperava que o jogo fosse bastante ofensivo, mas não tanto. Nem eu, nem o mais otimista dos torcedores que aqui vieram. Poderia imaginar que em 24 gols, 23 gols, teríamos... 23 minutos, teríamos 4 gols. É o jogo, meu disse, franco. As defesas não estão bem, além de tudo. Não estão muito protegidas. É um jogo muito voltado para o ataque. Os dois técnicos jogando as últimas cartazes de seu time. Então, é isso que nós estamos vendo aí. Uma beleza, matéria de gol. E que beleza em matéria de lance. Luiz Henrique na área, bateu para fora. O Renato fez um lance fantástico. Luiz Henrique não acredita na chance que perdeu. Um lançamento preciso do Renato. E o Luiz Henrique chutou por cima. Chegamos aos 26 minutos no primeiro tempo. Que jogão aqui no Maracanã. Dois para o Flamengo, dois para o Fluminense. Vem branco. Ainda branco. Sávio. Ronald na marcação. Voltando à ponta esquerda, o Sávio. Trabalha de novo com o branco. Valbe. Lira subiu. Ganhou do Romário no alto. A sobra fica com o Marquinhos. Ainda ele. Flamengo na entrada da área. Marquinhos bateu para o gol. Ronald tira de cabeça. Valber na sobra. O Flamengo insiste. Marquinhos. Marcos Adriano. Mais um cruzamento para a área. Quando fica caído. Um jogador do Fluminense. E o juiz interrompe a partida. O Lira vai lá. Faz o atendimento. Rogerinho no aquecimento. O problema aparece com o Luiz Henrique. Está aí o Rogerinho no aquecimento. E parece sério o problema. Fica caído o jogador do Fluminense. O Lira pede a alteração. Fernando Calazans. O Luiz Henrique realmente não dá sorte. Vai sair de marca Luiz Henrique. E o departamento médico do Fluminense já pediu a substituição. Luiz Henrique que sai ou é o Lira? Não. O Lira está em pé. O Luiz Henrique vai sair como quem não entrou. Mais uma vez ele deu azar. Não conseguiu jogar bem. Não consegue jogar bem. E pior ainda. Não é só isso. Ele não consegue se manter em campo. Ele se contunde a toda hora. A cada jogo. Infelizmente. O Fluminense é muito ruim. Jamais teve um jogador pelo qual ele pagou um milhão e meio de dólares. Uma indicação do técnico Carlos Alberto Parreira. Nosso Parreira, tetracampeão do mundo, não anda lá muito bem a indicação. Você vê. Indica o Luiz Henrique para o Fluminense e o Viola para o Valencia. É sinal de que para indicação o Parreira não é campeão mundial. Marcelo. Luiz Carlos Luiz Henrique. Parece que não dá mais para ele não, hein? O jogador quase não jogou esse campeonato devido a um problema na coluna. Aí quando conseguiu voltar o time machucou o joelho contra o Valda Redonda. Ficou de fora. Retornou hoje. Parece que não está com muita sorte não. Vai saindo o Luiz Henrique. Paulo Paiva. Fluminense momentaneamente com 10. Ézio. Para o Renato. Domina o Renato. Está sozinho. Vai na jogada individual. Falta. Está levando a defesa do Flamengo à loucura. Falta do Gelson. Vai receber o cartão amarelo. O Renato. Ele está pegando a bola no mano a mano. E partindo para cima de um ou outro zagueiro do Flamengo. Seja o Gelson. Quando ele está um pouco mais. Quando o Renato está um pouco mais pela esquerda. Seja o Jorge Luiz. Quando o Renato está um pouco mais pela direita do seu ataque. Em qualquer situação dessas. É uma parada. O Renato dominando a bola. E partido para cima. No mano a mano. Contra um zagueiro só. É perigo de gol. Está na hora. Ronald. Bateu para o gol. Vai deixando o gramado de marca. Luiz Henrique. Marcelo. Tenta saber o que aconteceu aí com o jogador do Fluminense. Que vem se contundindo com uma frequência impressionante. Ailton. Vem Fluminense. Pela direita. Ailton. Faz o cruzamento. Para o Renato. A bola passou por todo mundo. O Rogérinho tenta. Tiro de meta para o Flamengo. Carlos. É Luiz Carlos. Problema no joelho esquerdo. Aquele velho joelho que estava incomodando algum tempo o Luiz Henrique. Passamos dos 30 minutos. E o problema é realmente muito sério. Porque ele sai na maca. Sentindo muito. Dois para o Flamengo. Dois para o Fluminense. Rogerinho entrou no Fluminense. No lugar do Luiz Henrique. Que você vê deixando o gramado de maca. Rogerinho entrou com a camisa 15. Luiz Henrique sai com a 11. É uma pena. Porque futebol o Luiz Henrique tem. Ele joga muita bola. Sávio. Volta a jogada com o Jorge Luiz. Gelson. Marcos Adriano mais uma vez recebe com muito espaço. Tem o Charles também ao seu lado. Mais um toque lateral agora buscando o Valber. De novo o Charles. Branco. Marcado pelo Renato. Mazinho. Branco. Bela tabela. Bela tabela. Mazinho. Partiu para a área. Já está na grande área. Ainda Mazinho. Caiu. O juiz mandou seguir. Insiste o Flamengo. Chute. Olha a confusão na área. Marquinhos vai fazer. Gol. É do Flamengo. Marquinhos. Marquinhos faz o terceiro. 32 minutos no primeiro tempo. Na confusão escolheu o canto. Tirou do Wellerson. Marquinhos. Quinto gol no Fla-Flu. Flamengo 3. Fluminense 2. Que jogão, Fernando Calazans. É que quem achou graça nos 15 gols que o Marcelo, como ele falou, possíveis até o fim do jogo, agora já está começando até a ficar mais sério. Mas vocês vejam, é um jogo histórico. Naturalmente que ninguém, por mais que o desenho tático dos times induzissem a um jogo de ataque, a gente não esperava que o primeiro tempo fosse, por enquanto, 3 a 2. Eu acho que esse gol do Marquinhos foi feito com muita classe. Depois daquela confusão na área, o Marquinhos tem muita categoria e calma para finalizar. Os atacantes estão muito bem. Olha aí o cruzamento para o Ézio. Marcos Adriano tira. A sobra fica com o Rogerinho. Fluminense busca mais um empate. Lira. Bola saiu espirrada. Escanteio. Brama Chope pensou cerveja, pediu Brama a número 1. Mais um cruzamento para a área. Tentativa do Rogerinho. Jorge Luiz protege. Tiro de meta para o Flamengo. Mas então, como eu ia dizendo, é um jogo totalmente voltado para o ataque. E os ataques levam nítida vantagem sobre as defesas. Os meios de campo, dois meios de campo, avançam muito. Descem as suas defesas, consequentemente, descem as suas defesas desprotegidas. Olha lá vai o Romário. Paulo Paiva corta. Ainda Paulo Paiva vai se atrapalhar. E a falta do Mazinho. É até difícil comentar, porque de 30 em 30 segundos tem uma jogada de gol. É de perigo. Então fica até difícil concluir o raciocínio. Aí a confusão, hein? Paulo Paiva e Mazinho. O juiz chama os dois. Pela atitude vai dar um cartão vermelho, hein? Jogadores pedem calma. O Renato pede calma. O Romário também pede calma. Vamos ver a atitude do senhor Cláudio Garcia. Deu amarelo para os dois. Com as defesas assim desprotegidas, pelo avanço do meio de campo, está muito fácil para os atacantes jogarem. E agora ainda chama a atenção dos senhores para uma coisa. O Romário ainda não fez nada, né? Quer dizer, num jogo desse, com cinco gols em pouco mais de 32 minutos, cinco gols. Se o Romário ainda justificar a presença dele no campo, e é provável, é possível que o faça, vem mais gols por aí. Três para o Flamengo, dois para o Fluminense. Sávio. Ainda Sávio. Perdeu a bola e sentiu o Sávio. De Jair faz o lançamento. Para o Hésio. Jorge Luiz ganha no alto. A bola vai sobrando com o Rogerinho. Dividiu o Charles. Bola para o Marquinhos. Sávio fica caído. Passe errado. Lira recupera. Renato de primeira. Beleza de bola com o Rogerinho. Gelson toca esse canteio para o Fluminense. Preocupa também o Sávio, hein? Você vê aí o Lima. O Paulo Paiva recebeu o cartão amarelo. É. É aquele problema nas costas do Sávio, que já tirou ele do jogo contra o Botafogo, no iniciozinho. E agora ameaça tirar ele aí no meio, no final do primeiro tempo. É um caso sério. Vai deixando o campo de maca o Sávio. Preocupa o jogador do Flamengo. Fluminense já perdeu o Luiz Henrique. O Flamengo pode perder agora o Sávio. Juiz manda voltar a cobrança. Escanteio para o Fluminense. Três para o Flamengo, dois para o Fluminense. Temos agora 36 minutos no primeiro tempo. De Jair pediu na entrada da área. Bola rolada para ele. Vai pegar de primeiro um chute violento. Tiro de meta para o Flamengo. E a confirmação do cartão para o Mazinho. Na confusão com o Paulo Paiva. Esse Carlos e o Sávio não vai dar mais para ele não. Está sentindo uma dor muito forte na coluna. Olha o Renato. Vem o Fluminense. Lançamento para o Rogerinho. O Jalson corta. O Flamengo também vai ter que mexer. Ailton. Ronald. Trabalha o Fluminense com o Rogerinho. O Sávio vai tentar voltar ainda. Os caras do Sávio está sentindo. Vai voltar para a partida. Já voltou. Mas o médico já deixou de sobreaviso aqui o banco do Flamengo. Pode ser que o jogador não tenha condições não. O Sávio levou agora a mão às costas. Volta a sentir a contusão que o tirou da partida contra o Botafogo. Branco. Valber. Mais um toque lateral. Charles. Ele chama o apoio do Marcos Adriano pela direita. Marquinhos. O autor do terceiro gol do Flamengo. Faz a tabela. Vem Marquinhos. A tentativa com o Mazinho. A bola chegou no Sávio. Limpou no corpo. Rolou. Branco. Pegou mal. Branco. Pegou muito torto. Toca a bola o Fluminense. Márcio Costa sofreu a falta do Charles. Ailton tentativa com o Renato. Se antecipou bem agora o Jorge Luiz. Sávio. Perdeu a bola. Ela fica com o Ronald. Novamente o Jair. Avança o Fluminense pela direita. Ronald está livre. O lançamento é para ele. Ezio e Renato na área. Ronald parou. Capricha no cruzamento. Não. Cruzou mal. Bola para o Marcos Adriano. Que põe velocidade. Puxa o contra-ataque. O jogo é lá e caiu. É um jogão. Márcio Costa na bola. Ailton. Ezio. Boa bola com o Rogerinho pela esquerda. Vem o Fluminense. Buscando mais um empate. Gelson corta. Bola no alto. Na entrada da área do Flamengo. Valber brigando com Ailton. Dijair recupera para o Fluminense. Ronald. Renato. Pediu. Recebeu. Viu bem. Viu bem a subida do Lira. Vai arriscar de muito longe. Um chute violento. Gelson tira de cabeça. A sobra é do Fluminense. A pressão agora é do Fluminense. Ailton. O cruzamento para o Ezio. Ajeita de cabeça. Estava impedido o Ezio. Passamos dos 40 minutos. Primeiro tempo de jogo. Três para o Flamengo. Dois para o Fluminense. Sávio. Sávio. A sobra fica com o Lira. Vai para o Rogerinho. Voltou mal. Voltou mal com o Lira. Evita a saída. Romário aperta. Falta agora em cima do Renato. O jogador do Fluminense tem pressa. É bom o Renato ter um pouco de cuidado. Porque ele já recebeu um cartão amarelo. Falta do Charles. O Fluminense já trabalha pela direita com o Ronald. O cruzamento por baixo. Cruzou mal. A bola caiu no peito do Ronald. Agora por cima. A tentativa. Renato subiu. O Fluminense insiste. Rogerinho. Olha o Romário. Olha o Romário. Foi puxado. Falta para o Flamengo. Falta do Lima. Carlos, e como aconteceu nos dois flafus anteriores. O Lima passa grudado no Romário. Trabalha o Flamengo mais uma vez pela direita. Ainda a respeito do Romário. Ele só marcou um gol no Fluminense. Num amistoso jogando pelo PSV Eindhoven da Holanda. Em partidas oficiais nunca marcou. Vai fazendo a sua terceira pelo Flamengo. E fez inúmeras pelo Vasco. Caindo pela esquerda, Mazinho. Cortou para o meio, foi obstruído. Reveja o lance. O Ailton entrou na frente. E ele recebe o cartão amarelo. Cartão amarelo para a Ailton. Temos 42 minutos no primeiro tempo. Três para o Flamengo. Dois para o Fluminense. Cartão amarelo para o Ailton. Você tem aí a confirmação. Três homens na barreira e Branco na cobrança. Vai mandar direto, hein? Vai pegar do jeito que gosta. De Trivela. Partiu Branco. A bola pegou o efeito que ele queria. Mas acabou nas mãos do Wellerson. Novamente a cobrança do jogador do Flamengo. Boa defesa do Wellerson. E vem Fluminense. Olha a falha. O Gelson foi com a cabeça numa bola. Que ele poderia ir com o pé. Se confundiu. E aí acabou tocando com a mão na bola. Lira. Fluminense insiste nos cruzamentos. Bola para o Renato. Mas no alto. Ela é do Roger. Está muito sério o problema da defesa do Flamengo. Os dois zagueiros não estão jogando bem. O Zé Lso até estava. Falhou agora, mas está jogando bem. O Jorge Luiz está fazendo uma das piores partidas de zagueiro que se pode imaginar. Então isso é outro fator que facilita o ataque e torna o jogo emocionante. A zaga do Flamengo, que aliás está ganhando o jogo, paradoxalmente, está jogando muito mal. E vocês veem, o Lima está jogando tão bem, anulando até aqui completamente o Romário. Até aqui, pelo menos. O Lima leva nítida vantagem sobre o Romário. O Flamengo já fez três gols. Um a mais do que o Fluminense. Márcio Costa, Lira, mais uma vez, chegando no apoio. Cruzamento para o Hésio. Jorge Luiz ganha no alto. Valber. Mas calasãs os três gols do Flamengo foram feitos em cima do Paulo Paiva. Ali pelo lado do Paulo Paiva. Não pelo lado do Lima. Lateral para o Flamengo. O último toque foi do Jair. O Valcoco faz o segundo. E os do Fluminense pelo lado aqui do Jorge Luiz. Primeiro aquele pênalti que ele cometeu no Renato. E depois a entrada do próprio Renato, incluindo o goleiro, também ali nas costas, no lugar, na posição de quarto zagueiro, que é a do Jorge Luiz. Reversão. Um jogador da experiência do branco. Tetra campeão mundial. 31 anos. Cobrando um lateral de forma errada. Márcio Costa. Vira bonito. O Fluminense tenta no finalzinho do primeiro tempo mais um empate. Mas o Rogerinho se atrapalha com a bola. Tiro de meta apenas para o Flamengo. Das opções que o Joel tinha no banco. O Joel tem o Paulo Sérgio, o João Luiz, o Anderson, o Rogerinho e o Wallace. Eu não optaria pelo Rogerinho para substituir o Luiz Henrique. Tanto o Anderson quanto o Wallace, na minha opinião, jogam mais que o Rogerinho. Já passamos agora dos 46. 3 a 2. O Flamengo vai vencendo o Fla-Flu. Um primeiro tempo sensacional. Cinco gols. Ailton voltou na fogueira com o Márcio Costa. Olha o Romário. Olha o Romário. Cara a cara. O Ellerson ganha na bola. Excepcional a defesa do Ellerson. E parece, parece, ainda temos muito jogo pela frente, mas parece que o Romário não nasceu para marcar gols no Fluminense. É, mas tem muito mérito aí, você lembrou, o goleiro fez uma saída providencial. Foi uma bola enfiada para o Romário com açúcar pelo Mazinho, que faz hoje a melhor partida dele no Flamengo. Até aqui é a do Mazinho. Uma partida excelente, a melhor que ele já jogou pelo Flamengo. Fez um gol. Está passando bem a bola. Como esse espaço agora para o Romário, que foi ele que deu. Então temos aí o jogo terminando aí. 3 a 2 primeiro tempo. É um jogo histórico. O jogo, o placar fala melhor do que qualquer outra coisa. Um jogo de pura emoção. O William estava se preparando para entrar. Não vai dar mais para o Sábio. O Sábio não vai voltar para o segundo tempo. Você viu o Renato e o Ezio junto à bola. Agora sim, autoriza o juiz Cláudio Garcia. Bola rolando no segundo tempo. Saída do Fluminense, que já vai para frente. Lira faz o lançamento. Buscando o Ezio. Ganhou de cabeça. O toque para o Renato. Gelson corta. Marcos Adriano. Charles. Pegando na bola pela primeira vez. William. São os instantes iniciais do segundo tempo. 3 Flamengo, 2 Fluminense. Charles. Abre na direita com o Marcos Adriano. Daí para Marquinhos. O lançamento para o Romário. Ronald ganha no alto. Romário evita a saída. Ainda Romário. Busca Valber no apoio. William. Para o Romário. Na grande área. Aí o baixinho. Escanteio no último toque do Lima. No primeiro minuto no segundo tempo. A chegada aí do baixinho Romário. Marcado agora pelo Paulo Paiva. Escanteio para o Flamengo. Cobrança por baixo de Jair. Vai se complicando? Não. Sai jogando bem. Com categoria, com personalidade. Charles ganhou do Renato. Gelson vira o jogo. E aí o lateral para o Fluminense. Vem o Fluminense pela direita. O Ailton caiu. Pediu a bola. Bola para o Fluminense. Apenas lateral. Ronald faz a reposição. Márcio Costa. Lima. Chamando o seu companheiro de zaga, Paulo Paiva. Paulo Paiva que estava no Flamengo. Fez inclusive a pré-temporada para este campeonato carioca no Flamengo. Ele pertence ao Bangu e está emprestado ao Fluminense. Lima. Ronald. Márcio Costa. Ailton. Fluminense prende a bola. Fluminense vai tocando. Bola vai de pé em pé. Rogerinho. Ailton. De Jair. Tem o Márcio Costa. Bola para ele. Flamengo só cerca. De Jair matou na canela. Dividiu. Ganhou. Vem embora de Jair. Vem o Fluminense. Rogerinho se desloca na frente. Lançamento para o Renato. Para o Rogerinho. Cara a cara bateu. Gol. É do Fluminense. Rogerinho. Numa jogada do Renato. Colocando o Rogerinho na cara do gol. A defesa do Flamengo parou. Pediu impedimento. Rogerinho. Mais um empate no Fla-Flu. Três Flamengo. Três Fluminense. Marcelo Coelho. Um quarto bom do Rogerinho. No campeonato carioca. Luiz Carlos de Umuri. O Renato Gaúcho veio aqui. Mandar a torcida do Flamengo. Cala a boca. Provocação de Renato Gaúcho. O Renato tá mandando não só na torcida como no campo também. Esse toque dele pro Rogerinho foi outra jogada preciosa. O Renato tem aqui o grande nome do jogo. E o jogo sensacional. Vamos ter um segundo tempo com o mesmo modelo do primeiro. O Fluminense voltou muito bem. E já empatou o jogo. Daqui pra frente vai ser sensacional. Renato. Bola pro Ronald. Ele cai. Pede a falta. O último toque foi do jogador do Flamengo. É escanteio pro Fluminense. É um momento psicológico muito importante. Porque se esse gol demora. O Flamengo vai crescendo. E o teste ao contrário. O nervosismo do time do Fluminense. O gol vem na hora exata. Três Flamengo. Três Fluminense. Que jogo. Seis gols. Ainda faltam 41 minutos. Vá se preparando aí. Ainda teremos muita emoção. Lira. Escanteio cobrado. Desvio. Me pareceu de mão. Desvio de mão do Lima. Aí a bronca do goleiro Roger. Partiu pra cima do Cláudio Garcia. Marcos Adriano quer jogo. Partida emocionante. Três a três no Fla-Flu. E os goleiros quase não fazem defesa. O que vai pra dentro. Tá indo tão bem concatenado. Tão bem chutado. Tão bem finalizado. Que tá entrando. Os goleiros não tem nem falhado. É um jogo de três a três. Sem uma falha de goleiro até agora. É um jogo em que os atacantes têm mostrado a sua competência. Ailton ganha. William divide. A sobra fica com o Márcio Costa. Sai jogando. Toca na frente. Tentar pro Renato. A antecipação foi do Jorge Luiz. Agora o apoio é do Marcos Adriano. Marquinhos. Branco. Faz o cruzamento. Bola fechada. Bola pro Wellerson. Bota a velocidade pela direita com a Hilton. Renato. De Jair. Rogerinho. Renato. Bota na frente. Vem Renato. Passou por dois. Vai fazendo fila. Tentava o toque pro Hésio. A bola saiu. A bola saiu. Em mais um escanteio favorável ao Fluminense. Escanteio já cobrado. Pediu e recebeu o Jair na entrada da área. Ameaçou o chute. Limpou a jogada. Exagerou no lance individual. Branco. Mazinho. Passou pelo Paulo Paiva. Falta. Falta do zagueiro do Fluminense. O Branco pede o cartão. Empurra o juiz. A partida vai ficando nervosa. Os jogadores do Flamengo vão pressionando a arbitragem. Você está revendo a falta do Paulo Paiva. Falta dura, hein? Passamos agora dos sete minutos. Branco. Marcado pelo Ailton. Jorge Luiz faz o lançamento pro Mazinho. Lima sai na cobertura. Mazinho gira bem. Toca no meio. Ainda Mazinho. Linda jogada. Cruzamento. Paulo Paiva. E aí o escanteio para o Flamengo. Chegou apavorado. Ronald mandou pra trás. O baixinho quer o dele. Romário nunca marcou em jogos oficiais contra o Fluminense. O Ellison orienta o posicionamento dos seus companheiros. Três para o Flamengo. Três para o Fluminense. Três para o Fluminense. Escanteio cobrado. Bola fechada. Jorge Luiz! Pra fora! Subiu bonito. Subiu bem o zagueirão do Flamengo. Reveja! Foi lá no alto, hein? Tem uma coisa muito curiosa. Esse jogo já está 3x3. Sem que os dois artilheiros, um de cada um, estejam jogando bem. O Romário está jogando bem e o Ellison não está jogando nada. O Ellison está mal. Está em má forma há muito tempo. Não joga mal. Não é nem novidade. Não é nem novidade. Mas não fez ainda uma jogada sequer. E o ativismo do Flamengo, que é o Romário, voltando aí de uma longa inatividade, também não está corrigindo. Não está jogando bem. Não está jogando bem. Não está levando vantagem sobre a Deleuza. E, apesar de isso, está aí, 3x3 o marcador. De Jair, com toda a sua categoria. Passou pelo Marquinhos e pelo Mazinho, mas prendeu. Ele proporcionou a recuperação do Marquinhos. Marcos Adriano. Cortou o De Jair. Corta também o Rogerinho. Entrega para o Charles. Renato Aperta. Renato Aperta. Girou bonito o Charles. Caiu o lançamento para o Ellison. Paulo Paiva. Lançamento para o Ezio. Gelson estufa o peito. Manda para frente. Lima. Bem ao seu estilo. Chutão para frente. Ezio toca de cabeça. Ajeitou. Beleza com o Renato. Olha o Fluminense botando velocidade. Ailton dispara. Valber na marcação. Ainda Ailton. Perdeu o ângulo. Busca o cruzamento. Por baixo. A bola passou. O Gelson se atrapalhou com o Roger. O Jorge Luiz entrou no lance. Reveja. O Jorge Luiz que já fez um contra. Contra o Fluminense. Quase conseguiu outro. A partida do Jorge Luiz hoje é uma coisa lamentável. São erros atrás de erros. É confusões atrás de confusões. Pênaltis. É um pênalti feito sem a menor necessidade. Uma entrada agora no próprio goleiro. Vocês vão ver a repetição. Um goleiro absoluto na jogada. O Jorge Luiz entra com o pé. Em riste. Em cima do próprio goleiro. Quer dizer. É uma sucessão de equívocos. A atuação do Jorge Luiz hoje. E o que compromete muito a defesa do Flamengo. Ainda mais com o Renato jogando. O bolão que está jogando hoje. Começamos dos 10 minutos no segundo tempo. 3 a 3 no Fla-Flu. Livro. Bola fechada. Renato subiu. Mais um escanteio. Mais um escanteio favorável ao Fluminense. A torcida do Fluminense canta e incentiva. Renato pede. Bola para ele. Volta a jogada com o Lyra. Volta mal. Deu para o Willian. Falta do Lyra. Sai jogando o Flamengo com o Valber. Daí para o Marcos Adriano. Rogerinho na marcação. Charles. Faz a inversão. Branco matou no peito. Tentativa na frente. Tentativa com o Romário. Ajeitou beleza com o Mazinho. Paulo Paiva bem na cobertura. Ronald. Deu para o Valber. Flamengo vem na pressão agora. 3 a 3 no Fla-Flu sensacional. Flamengo quer mais. Marcos Adriano. Faz o cruzamento para a área. No alto ganha a defesa do Fluminense. Lyra completa também de cabeça. De Jair. Ele é mestre nos lançamentos. A tentativa era com o Ezio. Marcos Adriano. Ajeita com o Charles. Valber com o Marquinhos. Protegeu bem. Ainda Marquinhos. Marcos Adriano. Charles tem o Branco pintando no apoio. O tetracampeão tem espaço. Evita a saída. Aí Branco. Cruzamento para trás. Deu para o Dijair. Rogerinho. Dijair. Renato pediu. O Dijair levantou a cabeça. Viu o Renato. Optou pelo Ailton. Ezio. Perdeu mais um o Ezio. Perdeu mais um o Ezio. Bola para o Romário. Condição legal. O jogo é laica. Um lançamento para o Mazinho. Se a bola tivesse passado. Mazinho ficaria na cara. 3 Flamengo. 3 Fluminense. Um jogão aqui no Maracanã. Vem Renato. E aí fez o passe. O Ronald não foi no apoio. Sai jogando o Flamengo com o Valber. 13 minutos no segundo tempo. Romário. Mazinho. O Romário pediu. Lima saiu. Mazinho bobeou. Lima. Trabalhando com o Dijair. Daí para Ronald. Ailton caindo pela direita. Foi assim que o Fluminense chegou à vitória no segundo Fla-Flu. com o Ailton explorando a esquerda da defesa do Flamengo. Vem o Fluminense mais uma vez. Lira. Renato levanta o braço. Pede. Bola para ele. Jorge Luiz tira. William. Sai jogando o Valber. Olha o Romário. Olha o Romário. Mais uma vez tentou o Mazinho. Lançamento para o Romário. Condição legal. No mano a mano. Romário contra a Lima. Mazinho pedindo. Parou. Prendeu. Rolou beleza no meio. Marquinhos na entrada da área. Bateu o Ellerson. Olha o Romário para fora. Defendeu com o pé o goleiro Ellerson. Entre de carrinho nos postos Petrobras. Tiro de meta para o Fluminense. Jorge Luiz. Deu para o Ronald. Paulo Paiva. Boa bola na direita. Ronald. Toca de primeira com a Hilton. Fluminense apoia pela esquerda com o Lira. Vai buscar a jogada individual ou não? Vira de novo o jogo. Ronald. Arrisca de muito longe. Deu um susto aí no Roger que pulou atrasado. Vamos rever o lance. Chute de muito longe. Houve o desvio no Valber. O juiz deu apenas o tiro de meta, mas a bola resvalou-se no Valber. Você vê o Ronald, jogador que pertence ao americano de Campos, está emprestado ao Fluminense. Branco. Branco. Temos 16 minutos, segundo tempo de jogo. Na direita, Marcos Adriano. Rogerinho na marcação. Marquinhos. Flamengo vem no toque de bola, vem na habilidade do Valber. Marquinhos ameaçou o lançamento para o Romário. Está impedido. Está impedido. Sai bem do gol, Wellerson. Mas está jogando mal com o Ronald. Este é o Wellerson. William. Branco. Charles. Brigou com a bola. Vem o Guerreiro. Vem na vontade. Vai passando. Grande lance. Bateu. Wellerson. Olha a sobra com o Romário. Num grande lance do Charles. O goleiro do Fluminense rebateu. Romário perde mais uma chance. Lindo lance do Guerreiro. O Charles é o melhor jogador do Flamengo. Hoje, assim como o Renato, é o do Fluminense. São os dois grandes destaques da partida. Em primeiríssimo lugar, o Renato e o Charles. Faz também uma partida muito boa. No Flamengo. Renato subiu. Jorge Luiz toca de cabeça para trás. Romário empurrou. Romário acabou empurrando. Falta em cima do Lima. Paulo Paiva. Paulo Paiva. Masinho apertava. Ele chuta para frente. Deu de presente para o branco. Com muito espaço, avança Marcos Adriano. Tentativa no meio para o Romário. Bola chegou no William. Paulo Paiva corta. Rogerinho toca. E aí o lateral para o Flamengo. Mais um lateral para o Flamengo. No toque do Lira. Vai o Mazinho. Se livrou do Paulo Paiva. Ainda Mazinho. Protegeu. Tocou na frente. Lima corta. Renato subiu. Ajeita. Ainda Renato. Protege. Charles recupera. Bauber na sobra. Mais um lançamento para o Romário. Ele chegou na frente do Lima. Ainda Romário. Lima ganha. A sobra fica com o Romário. Essa briga é sensacional. E o Romário está mal. É um grande artilheiro. Talvez o maior do mundo. Dentro da grande área ele é mortal. Mas saiu agora com bola e tudo de forma bizonha. Charles. Rogerinho divide. O Fluminense ganha. O toque de letra. O Flamengo vem mais uma vez pela direita com o Marcos Adriano. Três para o Flamengo. Três para o Fluminense. Pediu e recebeu o Marcos Adriano. O Lira vai dando espaços. Cruzamento para o Romário. De cabeça para fora. Passamos agora dos vinte minutos. Três a três no Fla-Flu. Ézio sobe. Ajeita de cabeça. Procura o Renato. Gelson toca. Marcos Adriano. Vai para Jorge Luiz. O Ézio aperta. Branco. Bola para o Romário. Lima ganha no alto. O Fluminense ajeita. Ronald. De Jair. Marcos Adriano dá espaço agora para o Lira. Ele toca bem com o Rogerinho. Deixa com o Renato. Procurou o Ézio. Levantou a cabeça. O Ézio está marcado. O Ézio correu para a marcação do Flamengo. William. É impressionante o Fluminense estar conseguindo empatar o jogo. E com três gols. É com a partida que o Ézio está fazendo. O jogador, a presença é completamente nula. O Ézio ainda não fez absolutamente nada. Além de atrapalhar os jogadores do Flamengo. O Romário. Que também não está jogando bem. Mas pelo menos o Romário dá um passe. Ele bota um companheiro. O Tabela com o companheiro. Ele se mexe um pouco mais. Tira um pouco o marcador da área. Não está levando vantagem sobre esse marcador. Mas outro jogador que entra pode levar. Agora o Ézio não está ajudando em nada o Fluminense. É como se o Fluminense jogasse com 10. E estivesse empatando assim mesmo com o Flamengo. E três a três com o Star. Márcio Costa deu para o William. Que deu para o Romário. Capricha. Bateu para fora. O Márcio Costa fez um lindo lance. E depois deu nos pés do William. Ronald recebeu o cartão amarelo. Você tem a confirmação. Quer dizer, esse chute. Um chute errado do Romário. Mas um chute em gol. O Ézio não fez nem isso. A não ser no pênalti. Que o Renato cavou. Foi pênalti mesmo. Ele bateu e fez o gol. Mas o Fluminense está jogando com menos um jogador. Ronald. Daí para Hilton. Ézio briga. Balber sai com a bola. Falta marcada agora em cima do Ézio. Carlos, é bom lembrar que o técnico do Vanderlei Luxemburgo do Flamengo não está aqui no banco de reservas. Ele assiste a partida aí das gabines de imprensa. Em cima ele foi suspenso durante 20 dias. Contra o jogo, o clássico contra o Botafogo por agressão ao árbitro. No lugar dele está o auxiliar técnico Miguel aqui no banco. Que vai orientando a equipe com o auxílio de um rádio. Com quem ele se comunica com o Vanderlei. Ele foi expulso naquela partida contra o Botafogo. Ofendeu o árbitro. Gesticulou. E acabou suspenso por 20 dias. Lira. Deu na fogueira. Márcio Costa ganhou a primeira. A sobra fica com a Hilton. Ézio. Tentativa com o Renato Jorge Luiz. E fica sentindo o jogador do Flamengo. Partida interrompida. Cartão amarelo para o branco. Você tem aí a confirmação. Tinha que levar em cartão também. Tinha que levar o Márcio Costa que deu essa entrada aí. Uma entrada feia. O jogador do Flamengo. O juiz não viu, fingiu que não viu. Mas foi uma entrada para cartão amarelo no mínimo. Vamos ao gramado. Que o Marcelo Coelho vai confirmar a renda e o público aqui no Maracanã. Muito bem, Luiz Carlos. Público, 41.119 pagantes. Renda, 416.775 reais. Temos mais gente aqui no Maracanã. Então o Maracanã encolheu. Vai sentindo ali o Guerreiro. Partida interrompida aos 24 minutos no segundo tempo. O juiz vai, conversa, se refresca também. Tivemos um dia de muito sol no Rio. E o placar do Maracanã aponta agora uma temperatura de 30 graus. Partida foi interrompida. E o juiz vai dar bola ao chão. Valber. Partida reiniciada. Três para o Flamengo, três para o Fluminense. E aí a falta em cima do Willian. O Flamengo tem pressa. Trabalha na direita com o Marcos Adriano. Rogerinho na marcação. Lira. Sai jogando no meio dos dois. Mazinho toca. Charles. Valber. Valber. Com muito espaço, o Branco vem no apoio. Chuta direto para fora. Passamos dos 25 minutos no segundo tempo. Reveja o chute do Branco. E o Fluminense coloca o Wallace no aquecimento. O Anderson também se movimenta no banco ainda. O Fluminense deve fazer a segunda mexida. Marcos Adriano. Marquinhos. Passou pelo Dijair. Girou. Ainda Marquinhos. Mais uma vez, com muito espaço, avança Branco pela esquerda. Vem Flamengo. Dijair recupera. Rogerinho. Se atrapalhou. Está valendo. Marcos Adriano. Marquinhos. William. Flamengo troca passes na entrada da área do Fluminense. Boa bola com Marcos Adriano. Rogerinho na cobertura. Faz o cruzamento para a área. Olha o William. Lima tira. Insiste Romário. Ele toca atrás. Branco. A pressão agora é do Flamengo. Valber arrisca de longe. Wellerson. A bola passou e saiu pela linha de fundo. Assustado o goleiro do Fluminense. Reveja o chute do Valber. Escanteio para o Flamengo. Três Flamengo. Três Fluminense. 27 minutos no segundo tempo. Marquinhos. Cobrança fechada. Olha a cabeçada. Lira tira. A sobra fica com o Romário dentro da grande área. Bateu para o gol. Para fora. Uma blitz agora do Flamengo. Mais alguns sustos para o Wellerson. Reveja o lance do Romário. Ninguém esperava, hein? Ele mandou para o gol. A bola saiu à esquerda do gol do Fluminense. Acordam as duas torcidas aqui no Maracanã. Três para o Flamengo. Três para o Fluminense. Marcos Adriano deixa com o Charles. De Jair aperta. Bom giro do Guerreiro. Gelson. Valber. Flamengo vai trocando passes. O Willian tenta a jogada individual. Deu sorte ainda. O Willian parou. Prendeu. Driblou mais um. Abriu na esquerda com o Romário. Esticou atrás com o Branco. Paulo Paiva tira. A pressão agora é do Flamengo. Rogerinho subiu. Ezio. Fluminense dá uma respirada agora com o Lira. Se organiza e tenta sair no contra-ataque. O contra-ataque pode ser perigoso porque a bola caiu no pé do Renato. Ele perdeu. Bom lance do Jorge Luiz. Vem na raça. Vem na vontade. Estica beleza com o Romário. Curtindo uma de ponta esquerda. Ainda Romário. Faz o cruzamento. A cabeçada do Marquinhos para fora. Para fora. Grande chance na cabeça do Marquinhos. De novo o lance para você. Brama Shoppe pensou cerveja. Pediu Brama a número um. O Ellerson manda a bola para frente. 29 minutos agora no segundo tempo. Jorge Luiz ganhou mais uma no alto. Valber. Branco. Voltou a jogada com o Valber. De primeira. O toque com o William. Valber. Marcos Adriano. Volta com o Charles. Pediu na frente. O lançamento nas costas do Lira. Paulo Paiva. Com personalidade sai jogando. Rogerinho manda para frente. Bola para fora. Pegou mal o Rogerinho. Passamos agora dos 30. Três para o Flamengo. Três para o Fluminense. Três para o Fluminense. Valber. Sempre buscando o Romário. A briga do baixinho é com o Ronald. E o Flamengo fica com o lateral. Valber. O Ezio voltou na marcação. Novamente o Romário. Branco. Charles. Marcos Adriano. Marquinhos. Perdeu para o Dijair. Rogerinho na sobra. Dijair. Faz a proteção. Levanta a cabeça. Sai jogando. Não passou pelo Marcos Adriano. Que deu de presente para o Renato. Que deu de presente para o William. Valber. Está tentando sempre o Romário. A sobra fica com o Flamengo. Fica com o Mazinho. Chute. A gol. O Elesson segura firme. O Flamengo está pressionando muito nesses últimos minutos. O Fluminense não consegue reter a bola no ataque. Por quê? O Renato já está dando a impressão de que está cansado. Já está vendo o chute do Mazinho. Que o Ezio defendeu firme. Mas o Renato está cansado. E o Ezio tirando a cobrança de Pentes. Não fez sinverosamente nada. Olha o cruzamento. Para o Renato. Ajeitou de cabeça. A sobra fica com o Rogerinho. O Renato pediu a devolução. Bola para ele. Condição legal. O cruzamento. Mais um corte do Jorge Luiz. Mais uma vez a sobra fica com o Fluminense. Renato. Ele usa muito o corpo. Achou o Ronald que toca atrás com o Márcio Costa. Agora o Fluminense vai tocando a bola no ataque. Vai fazendo certo o Fluminense. Lira. Vai de cruzamento. A bola pegou no Marcos Adriano. Valber com a sobra. Faz o toque curto com o William. O Romário pediu na frente. O Flamengo sai jogando com o branco. O lançamento está totalmente impedido o Marzinho. Mas se o Fluminense não retiver a bola um pouco no ataque. A pressão do Flamengo cresce. Então fica difícil de aguentar uma pressão insistente em cima da defesa. Não há defesa que aguente. Então agora o Fluminense está tocando a bola com um pouco mais de tranquilidade no seu ataque. Para ver se serena um pouco essa pressão do Flamengo estava ficando perigosa. Três Flamengo, três Fluminense e de Jair. Vem Fluminense para o ataque. Botou na frente e na jogada individual não deu. William. O contra-ataque agora é do Flamengo. O Marzinho pediu na frente. O lançamento é para o Romário. E a bola ajeitada de cabeça. O Romário fez a mesma coisa que fez com o Márcio Teodoro. E agora o Paulo Paiva não entrou na dele. Lira. Sai jogando o zagueiro Paulo Paiva. Deixou com o Ezio. Figura apagada no jogo. Ailton. De Jair. O branco dá muito espaço para o Ronald. Ele consegue o cruzamento. O toque! Gol! É do Fluminense. Rogerinho de novo. Rogerinho de novo. Ele faz no segundo. Vai se transformando no herói da virada tricolor. Rogerinho de cabeça. Fluminense 4. Fluminense 4. Flamengo 3. Rogerinho. Camisa 15. Aos 34 do segundo tempo. Pela primeira vez na frente do placar o Fluminense. Rogerinho. Marcelo Coelho. Carlos Júnior. Agora o Rogerinho faz o seu quinto gol no campeonato estadual. Iguala-se a Ezio e a Lira com 5. E é o vice-líder do Fluminense. Leonardo tem 6. Fernando Calazans. Aí ficou patente a fragilidade da zaga diária do Flamengo. A bola passa pelo Jorge Luiz, que falha. Vem para o Gelson. Se antecipa o Rogerinho, entra com mais velocidade. Vai na bola com mais decisão do que o Gelson. E completa de cabeça, sem defesa para o goleiro. A zaga do Flamengo é muito ruim, muito frágil. E é disso que está se aproveitando o Fluminense. Muito bem, aliás. Sempre com os otários ali pelo meio, nas costas do Jorge Luiz. Entre o Jorge Luiz e o Gelson. Mas sempre finalizando por ali. Sempre entrando por ali. E sendo muito bem sucedido. Pela primeira vez na frente do placar o Fluminense. 4 para o Fluminense e 3 para o Flamengo. 7 gols num Flaflú sensacional. E o jogador que entrou no lugar do Luiz Henrique vai se tornando até aqui o herói do Flaflú. O nome da virada, Rogerinho. Jogador que inclusive eu reclamei. Não gostei da entrada dele. Vai calando a minha boca e de muitos torcedores do Fluminense que não gostam do Rogerinho. Mas fez dois gols importantíssimos. E vai ficando claro também que perdeu muito mais o Flamengo com a saída do Sávio e a entrada do Willian. O Willian que não está jogando bem, não está fazendo absolutamente nada. E já está assim há bastante tempo. Perdeu muito mais o Flamengo com a saída do Sávio e a entrada do Willian. Do que perdeu o Fluminense com a saída do Luiz Henrique. Até porque já está acostumado a jogar sem ele. O Luiz Henrique quase não joga. E com a entrada do Rogerinho. Que deu mais força de combate ao meio de campo. Deu mais entusiasmo ao time do Fluminense. Ele faz esse vai e vem. Não é um jogador nada excepcional. Não tem a fama, nem o futebol, nem o nome que tem o Luiz Henrique. Mas faz esse vai e vem entre ataque e meio de campo muito melhor do que o Luiz Henrique. E ele ganha o escanteio para o Fluminense. É um jogador que esteve inclusive marginalizado no Fluminense. Foi comprado junto ao Botafogo para ser titular. Está aí o Rogerinho. Seria titular no Campeonato Carioca do ano passado. Perdeu a posição. Esteve na reserva todo o Campeonato Brasileiro. Não estava nos planos. O Joel deu uma nova chance ao Rogerinho. E ele vai aproveitando. Olha aí a confusão. Olha a confusão aí do Ailton. Está conversando com o Lira. 37 minutos no segundo tempo. 4 para o Fluminense. 3 para o Flamengo. O juiz acabou dando o escanteio para o Fluminense. Lira. Vai de cruzamento. Jorge Luiz tira de cabeça. A sobra é do Márcio Costa que está sozinho no lance. Ele busca o espaço. Faz o cruzamento. Olha aí o Rogerinho. Dividiu. A sobra fica com o Ezio. Tem o Renato livre. Rolou atrás do Renato. Mesmo assim ele ganhou do branco. Vem Renato. Chega Charles. Vamos ver de quem foi o último toque. O empurrão foi marcado. O empurrão do Renato no Charles. 38 minutos no segundo tempo. Se conquistar a vitória, o Fluminense vai para a sua quarta vitória consecutiva. Vai marcando, portanto, 12 pontos consecutivos. E entra aí na briga. Vai a 13 pontos. O Botafogo tem 13. O Flamengo, perdendo, vai permanecer com 11. Rogerinho. O Ezio pediu. O Rogerinho deu na frente. Olha aí os carros e permanecendo esse resultado aí. O técnico do Vanderlei Luxemburgo do Flamengo está mais a perigo ainda. Está só por um fio durante a semana. Ele teve vários problemas com os jogadores, com a direção. E está a perigo. Pode perder o cargo. Lira sente. Lateral para o Flamengo. Marcos Adriano. Charles. Marquinhos. Tentando o Romário. Ajeita de cabeça. Paulo Paiva. Bola para o alto. Lima está sozinho. Cabeceia para trás. Recupera Branco. Marcado pelo Ailton. Marquinhos. A pressão vai ser do Flamengo. Vai ser forte. Olha o Romário. Desarmado pelo Dijair. 39 minutos. Teremos 6 minutos de rachar aqui no Maracanã. 6 minutos que prometem ser de intensa pressão do Flamengo. Você viu o Lira sentindo. 4 para o Fluminense. Março Costa. Passamos a hora do Flamengo. Gelson. O Jorge Luiz e o Roger. O gás do Renato realmente. Branco. Nazinho. Masinho. A bola vai sair. Minutos agora no segundo tempo Aí o Lira querendo saber São 41 Lira De Jair Trabalha na esquerda com o Lira O Fluminense vai vencendo o Flamengo pela segunda vez neste campeonato E no empate de 0 a 0 O Fluminense jogou o melhor De Jair Abre com o Ronald O Fluminense tem espaços Ailton faz a devolução com o Ronald O quarto gol saiu daí De um cruzamento do Ronald Quatro para o Fluminense Três para o Flamengo Rogerinho Boa bola Lira O Fluminense faz o certo Vai prendendo a bola no ataque Ailton cavou a falta Pediu O juiz não deu Charles Sai jogando o Flamengo O Flamengo também não se entrega O jogo é sensacional É verdade que caiu um pouco no segundo tempo Os times sentiram um ritmo muito forte Da disputa no primeiro tempo Mas no segundo tempo O Fluminense conseguiu a virada O Flamengo tenta mais um empate Ronald corta De Jair Volta a jogada com o Lira O Joel já pede o final do jogo 42 minutos Você viu o juiz sinalizando para o Joel Voltar para o banco Ezio De Jair O time do Flamengo também parece cansado Lira toca no meio Ezio Passou pelo primeiro Perdeu para o Charles Charles realmente fazendo uma belíssima partida Branco William Lima corta mais uma por baixo Lateral para o Flamengo E vai entrar aí o Anderson Anderson Que é centroavante Jogou no meio campo contra o entrerriense Mas é centroavante Aos 43 o Joel vai botar o Anderson Marcos Adriano O Flamengo vem na pressão O Flamengo Não se entrega Mas o Marcos Adriano cruzou mal Márcio Costa O Carlos O Carlos entra Anderson No lugar de Ezio O Ezio já merecia ter saído Há muito tempo Porque não está jogando bem Mas essa entrada Faltando dois minutos É apenas para parar o jogo Dar uma esfriadinha Só para isso Não tem outro Não há nenhum propósito técnico Ou tático Nessa mexida do Joel Santana A não ser Ele vai esfriar um pouquinho o jogo Olha aí o Marquinhos Na grande área Limpou Bateu na perna esquerda Foi abafado pelo Lima É esfriar um pouquinho Essa pressão do Flamengo É esse Essa pretensão Do Joel Santana Com essa mudança Passamos dos 44 Vai sair o Ezio Possivelmente Bem lentamente Está lá do outro lado do campo Vai saindo o Ezio Para a entrada do Anderson O juiz travou o cronômetro Você viu Fluminense vai chegando A 13 pontos Fica ao lado do Botafogo Na liderança O Botafogo tem um jogo a menos Muito perto da quarta vitória Consecutiva no octogonal Fluminense Sai o Ezio Entrou o Anderson Jorge Luiz O Flamengo Vem com todo mundo agora Marcos Adriano Só o Roger No campo do Flamengo Mesmo assim Na intermediária Bola para o Jorge Luiz Se o Fluminense Pegar essa bola Pode até fazer o quinto Todo o Flamengo Atrás no placar Rogerinho Bola para o Anderson Vem o Fluminense Anderson Abre na esquerda Com o Renato Na jogada individual Passou pelo Guerreiro Bota o Renato Pediu a falta Falta marcada Não O juiz mandou seguir Quando acaba o Fla-Flu Apita Cláudio Garcia Final de Fla-Flu Um jogo sensacional Fla-Flu Música Música O que é isso?